Santo do dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe. Declarada pelo Papa Pio XII como Padroeira de toda América, Nossa Senhora de Guadalupe é quem representa o Santo do dia 12 de dezembro. Hoje nos voltamos a sua santidade e sua poderosa oração. Vamos conhecer a história? No ano de 1531, em um sábado, Nossa Senhora apareceu para um indígena que caminhava a partir de seu vilarejo para a cidade do México. Este índio convertido se chamava João Diego. Falamos deste santo no dia 9 de dezembro. E tinha como destino ir participar da catequese e da santa missa. Ele estava na colina de Tepeque, perto da capital, quando avistou a Virgem Santíssima. A Mãe de Deus disse para São João Diego que dissesse para o bispo local que havia ele visto e que pedisse que fosse construído naquele local um santuário para a honra e para a glória de Deus. O bispo teve dúvida e pediu um sinal da Virgem ao indígena. Este sinal só foi dado pela Virgem Santíssima em sua terceira aparição. Isso se deu quando o santo do dia 9 de dezembro havia ido buscar um sacerdote para o tio doente. E então Nossa Senhora disse, Escute, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema esta doença nem outro qualquer de sabor ou aflição. Não estou eu aqui a seu lado? Eu sou a sua mãe da divosa. Acaso não escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflinja e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é o meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma, manto, e mostre o que carrega, porém só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita. Foi então que o plelado viu, por um milagre, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pintada no manto daquele indígena. Ele tomou então aquele manto e o levou para a capela, onde em meio a lagrimas o bispo pediu que Nossa Senhora o perdoasse. Isso ocorreu em 12 de dezembro de 1531, fazendo com que Nossa Senhora passasse a representar o santo do dia de hoje. O milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é dado por meio de sua própria imagem. O tecido do manto daquele santo era de cacto e, em geral, não duraria mais de 20 anos, mas já possui mais de 4 séculos e meio de existência. No ano de 1754, o Papa Bento XIV declarou Nela tudo é milagroso, uma imagem que provém de flores colhidas no terreno totalmente estéreo, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que, através dela, pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Em 1875, ela foi coroada durante o pontificado de Leão XIII e, então, declarada a padroeira de toda a América. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém. Oração Com fé, hoje, repetimos esta oração para Nossa Senhora de Guadalupe, que aqui representa o santo do dia, e pedimos sua intercessão em nossas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Virgem Imaculada, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, Tu que desse lugar manifestas Tua clemência e Tua compaixão a todos que solicitam Teu amparo. Escuta a oração que com filial confiança Te dirigimos, e a apresente a Teu Filho Jesus, nosso único Redentor. Mãe de misericórdia, Mestra do sacrifício escondido e silencioso, a Ti que vens ao encontro de nós, pecadores, Te consagramos neste dia todo o nosso ser e todo o nosso amor. Consagramos-te também nossa vida, nossos trabalhos, nossas alegrias, nossas enfermidades e nossas dores. Concede a paz, a justiça e a prosperidade a nossos povos. Tudo o que temos e somos colocamos sob Teus cuidados, Senhora e Mãe Nossa. Queremos ser totalmente Teus e percorrer contigo o caminho de plena fidelidade a Jesus Cristo em Sua Igreja. Não nos soltes de Tua mão amorosa. Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas, Te pedimos por todos os bispos para que conduzam os fiéis por caminhos de intensa vida cristã, de amor e de humilde serviço a Deus e às almas. Contempla esta imensa messe e intercede para que o Senhor infunda fome de santidade em todo o povo de Deus e envie abundantes vocações sacerdotais e religiosas fortes na fé e zelosos dispensadoras dos mistérios de Deus. Concede aos nossos lares a graça de amar e respeitar a vida que começa com o mesmo amor com que concebestes em Teu seio a vida do Filho de Deus. Virgem Santa Maria, Mãe do formoso amor, protege nossas famílias para que estejam sempre muito unidas e abençoe a educação de nossos filhos. Esperança nossa, lança-nos um olhar compassivo, ensina-nos a procurar continuamente a Jesus e se cairmos, ajuda-nos a nos levantar, a nos voltarmos a Ele mediante a confissão de nossas culpas e pecados no sacramento da penitência que traz serenidade à nossa alma. Nós te suplicamos para que nos concedas um grande amor a todos os santos sacramentos que são as pegadas de Teu Filho na terra. Assim, Mãe Santíssima, com a paz de Deus na consciência, com nossos corações livres do mal e do ódio, poderemos levar a todos a verdadeira alegria e a verdadeira paz que vem de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com Deus Pai e com o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.